Fala pessoal, tudo bem? Maravilha, né? Pessoal, sejam muito bem-vindos a esse décimo vídeo, dessa série de vídeos, onde eu estou apresentando para vocês com muita alegria, com muita satisfação, alguns produtos da EasyTech. Lembrando sempre que a EasyTech é uma empresa brasileira, catarinense, inovadora, vanguardista, como eu sempre falei aí nos vídeos anteriores, que mesmo nesse momento aí de pandemia, momento difícil pelo qual nós estamos passando, ela não deixou aí de lançar produtos nesse ano. Dois mostrados aqui no canal, o Eco, que é o Lava Seco, e o Rubid, que é o protetor de plásticos e borrachas, revitaliza, protege, enfim, todos mostrados nos vídeos. Se você não assistiu algum deles, volta lá e assiste, porque você vai ter realmente acesso a produtos de altíssima qualidade, padrão EasyTech. Tá bom? Então, nesse décimo vídeo, essa série aqui não está chegando ao final, teria um vídeo de fechamento aqui da série, mas nesse décimo vídeo, o produto que fez com que eu e o Leonardo chegássemos a uma conclusão. Fernando, vale a pena você mostrar alguns produtos da minha empresa, o que você acha da ideia? Nós conversamos, foi tudo conversado com ele, tudo explicado no primeiro vídeo. E o papo inicial foi o Lust, essa cera líquida maravilhosa, Lust Spray Wax. E o que diz o rótulo sobre ela? Luz, brilho, destaque e proteção. Então, Lust é tudo isso. Uma revolucionária cera líquida feita à base de polimento de flúor que promovem proteção e um efeito hidrofóbico incomparável. Vocês já viram alguns vídeos aqui no canal onde eu aplico a Lust e vendo isso, o Leonardo entrou em contato e falou, olha, dá para você melhorar essa aplicação. E aí, realmente, a gente manteve esse contato e aí surgiu a ideia dessa série e eu estou muito satisfeito. Muito obrigado pelos comentários de vocês, pela participação, pelo carinho. Estou muito feliz pela receptividade que vocês estão tendo em relação aos produtos da EasyTech. Muito bacana mesmo. Então, esse é o penúltimo vídeo. E a estrela desse vídeo é a Lust. Vocês vão ver aqui eu aplicando. Estou aqui no Onix do meu amigo Vinícius, que está aqui presente também. E nós vamos aplicar no carro dele como manutenção aí do enceramento que eu fiz com um produto de uma outra empresa há quatro meses atrás. O carro dele é zero quilômetro, né? Não mais zero quilômetro, mas é novo, né? Então, eu vou mostrar para vocês aí. O primeiro take eu vou mostrar para vocês. Eu fazendo a aplicação, conforme sugeriu aí, através de um vídeo feito amadoristicamente pelo celular, pelo Leonardo, né? E eu vou mostrar para vocês eu fazendo aqui num take aqui do capô do carro. E depois aí algumas imagens. E eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. Sem esquecer, claro, joguem aí suas sugestões, suas críticas. Mas participe, porque ao longo dessa série a participação de vocês foi muito bacana. Muito bacana mesmo. Eu agradeço sempre a vocês, tá bom? Então, me acompanhe. Espero que vocês gostem. E já, já a gente finaliza esse vídeo. E hoje a estrela do vídeo repetindo é a Lust. Cera líquida. Vamos nessa. Pessoal, então está aí. Poucas borrifadas. Produto aí realmente fácil de se aplicar. E não tão fácil assim de se remover. Então, não se anime muito em colocar muito produto aí, tá? Repare aí, olha. Ajeitando a microfibra. Fiz a aplicação. Agora já coloquei aí, ó. A parte de cima eu já faço aí o primeiro lustro. Ok com a parte mais felpuda. Perfeito. Você já nota a diferença. Agora sim, eu vou borrifar. Uma, duas. Duas borrifadas. Ajeitando a microfibra aí para a parte menos felpuda. Fazendo aí, como o Leonardo falou, movimentos circulares. Ele me mostrou em vídeo, como eu falei para vocês. Subir. Maravilha. Vou ajeitar agora a microfibra. Na parte mais felpuda. Na parte mais felpuda. Passar de novo aí o lustro. Tirando aí, fazendo a movimentação. Realmente é uma cera espetacular. Sensacional. É efetivamente uma cera diferenciada. Peguei o produto. Agora, nas partes que eu não fiz. Nessa parte aqui da porta. Duas borrifadas. Não exagerem no produto, pessoal. Porque na hora de remover não é fácil. Ela não é uma cera muito fácil de ser removida, não. Está aí. Parte menos felpuda da microfibra. Ajeitando ela. Vou observando. Movimentos circulares. Agora sim. Vou voltar. Ajeito aí a microfibra. Na parte mais felpuda dela. E começo a fazer o primeiro lustro aí da aplicação. Tá? E volto nas outras partes também. Realmente, olha. O resultado é fantástico, né? Percebam aí que eu continuo aí fazendo aí na parte mais felpuda. Agora eu me afasto. Eu vou pegar a microfibra que eu vou dar o lustro final. Ok? Olha o brilho do carro. Muito bom, né? É aquilo que eu falo para vocês, pessoal. Vamos cuidar do que é nosso, né? É tão bom. É uma satisfação muito grande a gente ver os nossos carros bem cuidados. E o Vinicius aí está procurando fazer isso. Agora eu estou com a microfibra na parte mais felpuda da microfibra. Fazendo aí o lustro final da aplicação. Ok? Maravilha, né? Percebo aí a movimentação. Pode ser movimentos contínuos, movimentos circulares. Agora mudei de lado aí a microfibra. Ajeitei. Ó, movimentos circulares. E já estou finalizando aí esse procedimento. E a lustre, a lustre, perdão, continua aprovada. Agora vamos aí para o fechamento do vídeo. Parabéns, lustre. Vamos nessa. Pessoal, então é isso. Aplicado o lustre, cera líquida da Isitec. O produto da vez aqui do vídeo. Desse penúltimo vídeo da série. Produto que originou aí esse contato meu maravilhoso com o Leonardo. Leonardo, mais uma vez, muito obrigado por ter aí disponibilizado todos os produtos da sua empresa. Produto aprovadíssimo. Eu preferi mostrar o take aqui da porta do motorista para mudar um pouco, né? E vocês viram realmente um resultado fantástico. Muitos de vocês devem estar se perguntando. Fernando, tá bom. Nessa série de vídeos você não tem nenhuma crítica a fazer de nenhum produto? Tenho. Tenho dos rótulos, né? Tem rótulos de produtos que é ruim de ler, né? O Leonardo, fala aí com o pessoal aí das artes aí. Não sei de que área é do marketing. Enfim, para fundo preto, letra branca, né? Tem uns fundos coloridos aí e com letras coloridas que eu tenho que botar o óculos do vovô e tanto alheio. Então isso é uma coisa que alguns produtos me desagradou. E a luxo, indiscutivelmente, é um produtaço. Já mostrado aqui para vocês no canal, na aplicação do meu Yaris. Mas é uma cera que eu tinha, eu pelo menos, Fernando Otávio, mas uns dois ou três amigos nossos aqui do canal já escreveram isso em vídeos anteriores, onde eu mostrei a luxo. Que realmente é um produto que não é assim tão fácil de ser removido, né? Mas é um resultado maravilhoso, como vocês viram nas imagens. É uma cera de muita qualidade diferenciada, tá bom? E como é que eu apliquei? Repetindo, vocês viram nas imagens. Primeiro, parte menos felpuda dessa microfibra para tirar o excesso de produto. Com essa microfibra para dar o lustro imediato. E depois para dar o acabamento final, lustro final, perdão, com a parte mais felpuda dessa microfibra, o resultado fantástico. O Vinícius está surpreendido com essa cera. Já perguntou onde é que eu comprei. Eu falei, olha, essa eu comprei uma e essa eu recebi do Leonardo aí de volta, né? Mas vou indicar para você, Vinícius, aonde eu compro. Tem o site aí da Polybox, da Artworks, né? Enfim, o próprio Mercado Livre também tem vendedores muito sérios. Enfim, a gente tem aí uma série de sites muito sérios, muito aí, muito corretos, que a gente compra, o produto é entregue em condições, de uma forma rápida, muito bacana. Tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse vídeo aí não é o último vídeo. Vai ter o último vídeo ainda, que vai ser o 11º vídeo da série. A todos vocês que participaram, meu muito obrigado pelo carinho, pela participação, pelas críticas, pelas sugestões. Estou muito feliz em ter tido acesso a produtos de qualidade, que indiscutivelmente é a marca da EasyTech. E lembrando sempre, né, pessoal? Empresa brasileira que investe mesmo em crise, que lança produtos mesmo em crise, merece aí o nosso acompanhamento, o nosso respeito, tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desse penúltimo vídeo aqui da série, onde a Lust foi a estrela. Sensacional, repito, o produto aprovadíssimo. Já estava aprovado antes e continua sendo aprovado, né? E, Leonardo, muito obrigado aí por ter me dado aí um feedback melhor de como se aplicar esse produto para ter um resultado melhor. Para você que não está entendendo, assiste o primeiro vídeo aqui da série que você vai entender, tá bom? Então é isso, pessoal. Olha, realmente aprovadíssimo. Esse é o produto da vez, da hora. É uma cera líquida diferenciada, tá bom? Então, pessoal, muito obrigado mais uma vez. Leonardo, muito obrigado. Turma toda da EasyTech, um abraço a todos vocês, meu muito obrigado. Aguarde o último vídeo da série, onde eu vou aí fazer o fechamento aí dos produtos, de tudo que eu usei. Vamos bater um papo. E eu estou muito feliz com a participação, com a audiência de todos vocês. E para você que não é inscrito no canal, se inscreva. Para você que gostou desse conteúdo, deixe seu like, ative o sininho de notificação. E vamos juntos em 2021, que muitos outros vídeos virão. Inclusive vídeos onde eu vou estar apresentando para vocês esses mesmos produtos da EasyTech que eu realmente me apaixonei. Os que eu já conhecia, eu já era aí fã. E agora, com esses novos aí que eu conheci, realmente eu vou continuar mostrando para vocês, tá bom? Então é isso, pessoal. Mais um vídeo para vocês. Forte abraço e até o próximo vídeo.